Música Música Um aplicativo de pensamento enxuto para hospitais e empresas, um software de gerenciamento de conhecimento, ferramenta de segurança para a comunidade universitária. Esses são alguns softwares desenvolvidos na Unicamp e expostos na última edição de Software Experience durante o Inova Campinas, maior evento de empreendedorismo e inovação do interior de São Paulo. Em outubro, desenvolvedores puderam mostrar suas ideias e se aproximar de empresários e representantes de tecnologia da informação. É um momento até de empresa de repente encontrar aqui um possível profissional para adquirir para o mercado e também investidores. A própria software já favoreceu então poucas edições, a criação de novas startups e também licenças de softwares da Unicamp. Essa ferramenta cria ambientes com desempenho acústico adequado a partir de simulação de interferências nos ambientes, facilita a tomada de decisões de projeto e possibilita combinações de diferentes materiais dos sistemas construtivos. Desenvolver esses cálculos para a gente conseguir, na fase de projeto, avaliar e chegar nos materiais que dessem esse valor que a norma pede, que pode ser um valor intermediário, mínimo ou superior, no caso, para atender à norma. Blue KMS é capaz de extrair o conhecimento de pessoas a partir de textos e questionários, convertendo-os em mapas conceituais. Além de desenhar os mapas, o sistema os armazena, compara e expõe pontos de vista. Um atendimento que nós fizemos a uma pequena empresa, onde eles, utilizando o software, conseguiram dirimir problemas de planejamento estratégico. Então, conseguiram, a partir dessa interação com os diretores, nós conseguimos fazer a extração do conhecimento dos diretores e convergirmos todos os processos de litígio que haviam entre esses diretores para uma situação comum, de comum acordo, onde eles agiram e conseguiram resolver um problema de planejamento estratégico. A Software Experience cresceu. Além da exposição dos softwares da Unicamp, nós temos no Innova Campinas palestras sobre internet das coisas, novos negócios na área de tecnologia da informação e cases de sucesso, como Embraer e Google, um espaço de compartilhamento de experiências e novos negócios. Uma rede que otimiza a iluminação pública no campus. É o exemplo do que foi desenvolvido pelos próprios alunos da Unicamp, mais especificamente da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, com o intuito de tornar o ambiente universitário mais agradável. As propostas foram desenvolvidas para o desafio Smart Campus, iniciativa com o apoio da Prefeitura Universitária e que também foi parte da Software Experience deste ano. Desenvolver soluções IoT que disponibilizem informações para os usuários da Unicamp e os alunos em geral. E a gente entrou no concurso com uma ideia inovadora para ajudar o campus como um todo. No campus existem em torno de 1.500 luminárias e volta e meia essas luminárias dão problema, fica escuro ou fica aceso, gastando energia de forma inútil. E a gente tem hoje uma pequena equipe disponibilizada no campus para fazer rondas e verificar a situação das lâmpadas. A gente desenvolveu um sistema que faz monitoramento dessas lâmpadas em tempo real. Então, a Prefeitura do campus pode saber o status de todas as lâmpadas do campus e saber quando tem que ter manutenção de uma forma muito mais eficiente do que é feita atualmente. Agilidade no processo e a economia de dinheiro que você tem durante o dia quando as lâmpadas ficam acesas inutilmente. e você tem maior segurança à noite, porque quando você tem problema de lâmpadas apagadas à noite, a gente sabe que é fato que a criminalidade aumenta. Legenda Adriana Zanotto